O encontro de extensão é muito valoroso aqui na universidade, porque ele realmente mostra o que cada unidade dentro da UFMG tem de projetos, de ações voltadas para a comunidade no todo. E esses bolsistas que estão apresentando os trabalhos na semana do conhecimento e nos trabalhos no encontro de extensão especificamente, esses bolsistas levam esse aprendizado. Para que toda a comunidade universitária conheça e a comunidade externa também, o que eles fazem e o que eles aprendem nessa extensão. O encontro propicia isso, é a mostra desses trabalhos, a mostra do produto que eles fazem.